De reconhecer quando se tem coisas boas e cobrar quando se viram as costas para a população. Nós estamos abandonados aqui. O tanto de Portunhão, Matos Costa, Calmon, Caçador e fora as pessoas que realmente usam a rodovia não tem a mínima condição de trafegar na SC 135 no trajeto 0 até o 36. Todo mundo ajudando. Não fique na frente, passe no fogo. Igualzinho de Fabio.